Bom dia, saindo de casa agora com direção a Espanha, exatamente, vou passar uma semana lá com alguns amigos e vai no show do Nofex, e é isso, vem junto, começa essa viagem, que vai ser uma viagem divertida, vou mostrar pra vocês passo a passo durante o nosso dia aí na Espanha, vamos lá. Cheguei agora aqui na Casa Grisov, estamos indo para o aeroporto de Munique, dá uns 30 minutos, saiu 8 horas da manhã e é isso. Chegando aqui então próximo do aeroporto, pegar o trem agora e seguir direto para o aeroporto aqui de Munique e começar a viagem aí para Bilbao. Está sobrando aqui, uns dias já, o tempo está ruim ali fora, mas é isso, vamos continuar aí, vamos chegar ali e pegar esse trem aí para o aeroporto de Munique. Cara, nunca vi tanta gente no aeroporto como hoje, que absurdo isso aqui, mas estamos entrando agora. Deu tudo certo aqui, cara, eles não verificaram nada, a gente está entrando agora para o aeroporto de Bilbao, vamos esperar eles chamarem aí para poder entrar no avião. A gente acabou de chegar aqui em Bilbao, duas horas de Munique até aqui, vamos sair aqui, o Rafael está ali fora esperando. Chegamos aqui em Bilbao então, na Espanha, o pessoal deve estar ali fora esperando, saindo do avião agora, é isso, viagem foi boa, duas horinhas, mas estamos aí, bem juntos. A gente está no estacionamento aqui, cara, esse é um dos estacionamentos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Primeiro, não sai bilhete, você tem que ir lá embaixo da placa do carro, e aí você consegue pagar. Deu 3 euros, mas a gente vai conseguir aí, o pessoal está vindo que alucou o carro ali, e aí, como é que a gente consegue sair do estacionamento. Mais difícil sair do estacionamento do que pagar, mas vamos ver, reclamando aí, mas deu certo. Deu certo a viagem ali, o pessoal está ali, Christopher Gustavo e Rafael estacionando o carro aqui, estacionamento volta para o hotel agora, deixar essas mochilas, depois sair para conhecer a cidade de Bilbao. A gente está dando uma volta da cidade aqui, de Bilbao, primeira vez passando aí, vamos seguir sentido a parte central, para visitar um museu famoso que tem aqui na cidade. O pessoal vai lá atrás, vamos lá. Isso aqui é o Museu de Guggenheim, aqui em Bilbao, famoso pela arquitetura de Frank Harry, um dos arquitetos mais famosos aí do mundo, e é ele que fez esse prédio aqui, o pessoal do mundo inteiro vem para conhecer. Hoje é um museu de arte ali dentro, dá para entrar e olhar as obras de arte famosas ali dentro, mas o principal mesmo é olhar um pouco dessa arquitetura fenomenal, aqui por esse arquiteto famoso aí pelo mundo, né, cara? Muito legal. Ele que foi um dos caras que fez o prédio das bailarinas que tem em Praga, e também ele fez um prédio muito famoso em Orlando, na Flórida. Cara, a arquitetura é muito legal, principalmente pela estrutura aqui que ele coloca, que é uma estrutura meio que como se fosse um aço, assim, legal demais. Isso aqui foi a nossa primeira parada para experimentar aí as tapas espanholas, que são esses pratinhos que servem em balcão, assim, normalmente ela é feita com um pedaço de pão e alguma cobertura, assim, ou carne, ou salmão, alguma coisa logo em cima da tapa. Aqui é um dos restaurantes mais antigos da cidade, desde 1903, vou colocar na descrição aqui o nome do local, porque realmente é incrível, olha toda a parte de arquitetura desse local, o quão interessante que é. Mas é isso, essa é a nossa primeira parada, vou continuar mostrando aí mais lugar, a gente está agora só tomando uma cervejinha aqui no balcão mesmo, em tamanho das famosas tapas espanholas. A gente já tomou um vinhozinho aí, cara, a gente acabou de sair do barzinho ali, a gente quer ir para a praia de Bilbao, a gente falou, vamos tentar descobrir a praia de Bilbao, e aí eu vou ler na internet que dá para ir de metrô, e a gente está indo para lá agora. Cara, aqui é um pouco da praça central aqui da cidade, achei bem legal, até o Rafa que está ali atrás, ele falou, nunca tinha ido para essa praça aí, eu falei, cara, isso aqui é o café de Bilbao, lugares clássicos aqui da cidade. E a cultura espanhola é legal, que é tapas, cerveja e vinho, tapas, cerveja e vinho, ou sangria, né, famoso sangria. Mas está sendo legal, estou divertindo, estou gostando bastante de Bilbao, tanto que quando o Rafa veio para cá, ele falou, Theo, Bilbao é muito massa, vocês vão gostar bastante, estou bem impressionado aí com tudo que eu estou vendo até agora. Acho que era uma cidade que, isso é muito próximo de Barcelona, alguma coisa assim, mas cara, nada a ver, muito legal mesmo. Mas vamos seguir aí, caminho, vamos direto para a praia aqui de Bilbao, a gente vai pegar um trenzinho que dá, um metrô, na verdade, que dá 30 minutos. A gente pegou um trem agora e veio para a cidade de Algorta, cidadinha aqui que fica 30 minutos de metrô, de Bilbao, bem legal, cara. O legal é que tu sai daquela cidade, parte central de Bilbao, você acaba vindo para a parte mais de praia, assim, né, muito legal. A gente está caminhando aí agora, vamos lá para a praia, dar uma olhada, ver o que a gente vai encontrar aí pela frente. A gente fala do supermercado, que se chama BM Urban, que é esse supermercadozinho aqui, ó. A gente acabou pegando um negocinho ali para ir tomando e vamos lá na praia, dar uma olhada, ver o que a gente encontra nessa Algorta aqui próximo de Bilbao. O pessoal está preparando ali, pegando uma água ali. A gente decidiu dar uma volta na praia aqui, está um pouco frio, mas deu para aproveitar um pouco dessa praia de Bilbao. Eu jamais imaginei que a cidade de Bilbao teria uma praia tão próxima, tão legal. Eu tenho uma coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Os caras estão voando uma pipa no formato de um povo, olha isso. Acabou de sair de um restaurante ali. Vou terminar o vídeo por aqui, porque, pô, foi o dia inteiro na rua, começou a chover e já está escurecendo aqui. E aí, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi só mostrando um pouco a cidade de Bilbao, aqui na Espanha. Amanhã, provavelmente, vai para Valladolid, que é uma cidade do sul aqui. Mas é isso, a cidade é boa, valeu a pena conhecer, principalmente com os amigos que estão ali atrás. Mas começou a chover e aí, agora, é hora de terminar um vídeo, dar um tchau para vocês aí. Falar que a cidade é incrível, realmente vale muito a conhecer. Se alguém quiser aí conhecer uma cidade legal, venha pra cá. E, realmente, vocês vão conhecer uma cidade linda, bonita, que eu recomendo bastante. Gostei, cara. Foi uma cidade que eu voltaria tranquilamente. Tanto que o Rafa falou, cara, é uma cidade muito foda. Realmente, a cidade é irada. Valeu, se inscreve no canal, fica feliz, dá um joinha aí, um abraço a todos e, já que eu estou criando os conteúdos para vocês, no mínimo que eu peço é se inscrever aí, não custa nada. É só clicar no botão aí, me ajuda a continuar criando conteúdo para vocês aí. Valeu, um abraço a todos, até mais. Valeu, um abraço a todos. Valeu, um abraço a todos.